Fala galera, aqui quem fala o Vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, foi liberado então hoje de manhã os desafios da primeira semana dessa temporada Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês Um dos desafios é para você coletar peças mecânicas de veículos, trailers, ônibus ou tratores Que como o próprio desafio já diz, você encontra aí destruindo essas paradas que tem no mapa, tá ligado? Veículo, trailer, ônibus, você consegue peças mecânicas E é um desafio realmente muito fácil Outro desafio para você encontrar artefatos dourados perto do Pináculo, 3 no total O local em questão é essa cidade aqui, que fica no centro do mapa Onde fica o ponto zero e os artefatos é muito fácil de você encontrar Olhem só, você vai subir essas escadas aqui, onde fica, onde eu estou mostrando aqui para vocês Vou dar uma afastada para vocês enxergarem um pouco melhor Você vem por essa escada aqui, subindo essa escada, logo aqui no primeiro andar Você vai encontrar algumas tendas e aqui nessa tenda aqui do canto vai ter um artefato aqui Que é essa lhama para você coletar Depois você volta, vem aqui, sobe essa escadinha E aqui em cima você entra por essa porta E aqui, exatamente no cantinho, vai ter um miausculo Que também é um artefato para você coletar e fazer o desafio Você volta aqui por essa porta, sobe essa escada aqui Vem aqui, sobe essa outra escada Abre essa porta de madeira, vem aqui para trás Sobe essa outra escada E aqui, atrás dessa parada de madeira você quebra E aqui do lado do baú vai ter o terceiro artefato para você coletar e fazer então o desafio É um pouco complicado de você encontrar assim, tipo Pousando aleatoriamente no local Mas se você seguir os passos certinho que eu mostrei aqui no vídeo Pode colocar um pouco mais lento aí que você vai encontrar o caminho com mais facilidade E com certeza você consegue coletar os itens bem mais de boa Seguindo aqui adiante, outro desafio é para você criar uma capa de caçador Que você pode fazer facilmente utilizando uma carne e mais um osso de animal Aí você me pergunta, como eu consigo a carne e também osso Matando frango, lobo ou também os javalis? Um ótimo local para você encontrar javalis e lobos, por exemplo É no Bosque Choroso E um local para você encontrar frangos com facilidade também É no Pomar, ok? Você consegue fazer o desafio realmente muito de boas Para você caçar animais selvagens Cinco no total, como acabei de falar O local mais fácil que eu encontrei pelo menos É o Bosque Choroso Ali eu encontro javalis com muita facilidade mesmo E claro, os lobos também estão perto ali Mais ou menos desse local Tem um desafio que é para você fabricar armas primal Utilizando ossos e também armas improvisadas Então é só você encontrar alguma arma improvisada Pode ser qualquer uma E coletar quatro ossos no total Como dá para ver na tela Você fabrica então uma arma primal Outro desafio bem parecido Para você fabricar uma arma mecânica Utilizando peças mecânicas E também uma arma improvisada Então a mesma coisa, você encontra uma arma improvisada E coleta quatro peças mecânicas Que você faz então uma arma completamente mecânica E o último desafio agora da primeira semana É para você falar com personagens Um desafio realmente muito fácil Você pode encontrar muitos personagens pelo mapa Não tem uma localização específica para dar para vocês Mas enfim, praticamente todo local tem um personagem para você conversar E você pode fazer o desafio realmente com muita facilidade Então é isso, mano Se você gostou do vídeo E de alguma forma te ajudou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, também mande para os seus amigos Para todo mundo já conseguir dar um XP muito rápido na conta Agora no início aqui da nova temporada do jogo Então é isso, mano Aquele abraço E vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui